E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então gente, começando mais um vídeo aí pro canal Já vai deixando logo o like, compartilhando aí É gente, eu vou explicar melhor o desabafo de Lucas, né? Então gente, tudo começou assim O povo fala muito com essa pessoa, diz que ela mudou muito Pessoas que entendem canal Que já me falou, né? Aí, então pessoal, continuando aqui Aí eu chamei essa pessoa, fiz um teste pra ver se ela é verdade, né? Aí eu chamei essa pessoa no WhatsApp Aí, falou normal e tudo, né? Será que dá pra divulgar nosso canal? Falta muito pra gente bater as horas Aí... Aí eu até falei, eu levo até um presente pra você Aí a pessoa respondeu normal, né? Aí quando ela... Essa pessoa... Quando essa pessoa perguntou de onde eu era Aí eu sou da rainha Daqui, da rainha Aí essa pessoa só respondeu, ah tá Gente, eu não vou falar o nome, tá? Pra não ter confusão, certo? Só vim dar uma explicação aqui melhor Lá que o Lucas falou, né? Que ele não explicou direito Aí eu vim dar uma explicação melhor Aí eu vim dar uma explicação melhor Sim, aí a pessoa disse, ah tá E não falou mais nada Porque ela ficou assim com medo, né? Que eu falei de presente, né? Aí se interessou pelo presente Aí depois... Pra mim não falar pra ninguém Mas eu não vou falar pra ninguém não Quem é, tá? Só tô aqui dando explicação Que ele é paz, certo? Aí... E tipo... Só porque tá grande no canal, né? Não tão grande, né gente? Então... Eu assistia muito o vídeo dessa pessoa, né? Vi... Vi quanto sofreu Mas se ela me chamasse hoje Essa pessoa O que eu quero dizer é ela, gente Eu quero dizer essa pessoa, né? Essa pessoa Aí... Se ela me chamasse hoje Essa pessoa Eu não ia, não Porque eu vi quanto... É... Se interessa muito Pelas coisas do povo É que, gente A gente ajudar Sem receber nada Deus ajuda, né pessoal? Que é... Não adianta a pessoa Tirar a coisa do povo Pra divulgar o canal Gente Isso é uma coisa horrível Né? É muito feio mesmo, pessoal É... Que não curte Eu falo o nome do canal Gente Que... Vai quem quiser, né pessoal? Vai no canal quem quiser Mas a gente já fez nossa parte Né? A gente já fez nossa parte A... Mosquito E... E só... Deus só dá recompensa a gente E eu só fiz esse teste, né? Só pra saber se essa pessoa era assim mesmo E realmente... Realmente é, né? Agora... Amado Fala certo E... E é isso, gente Vim dar aqui essa explicação melhor Né? E não vou falar o nome, não Né? Que Deus abençoe essa pessoa Que ela... Cresça mais, né? E só peço uma coisa Não sei se ela vai ver esse vídeo, né? Que... Eu não queria na ajuda dela, não Eu... Eu tava fazendo esse teste mesmo Pra ver... Que eu não pido pra divulgar no canal, não, gente A gente só vai quando é convidado, tá? Eu só fiz esse teste assim Pra ver se... Essa pessoa é realmente Como o povo fala O povo daqui mesmo da rainha Diz que mudou bastante Certo? E... Sim, continuando Eu só quero que... Se você estiver... Se tá vendo esse vídeo Que ajude quem precisa, tá? Que... Tudo que sobe e desce, tá? E é isso aí Se você tá bem de vida Ajude quem precisa Não a mim Que eu tô referindo, tá? Em precisar, assim, de... De alimento Que tá muita gente Passando necessidade E alimento Essas coisas Tá? Que... Que eu acho Muito feio, gente A pessoa Cresce E ainda mais Nas costas dos outros, né? Cresceu nas costas dos outros Perdi até a palavra aqui Sim, cresceu nas costas dos outros E não quer ajudar o próximo, né? Que... Esqueceu até De quem ajudou Que eu tenho certeza disso Né? Mas Deus abençoe Viu? Que... Nada falta aí Na sua mesa Tá? Nada falta E Deus abençoe Sua família Certo? E é isso aí, pessoal Dando assim Uma explicação, gente Né? Que é verdade, tá? Repetindo novamente Não vou falar o nome da pessoa Porque... Não... Não me convém, hein? E não... Não posso também falar Porque... Porque meu canal não é disso, tá? Meu canal é só de... De roça, receita Brincadeiras Trollage Eu nunca mais fiz uma trollage Não foi, pessoal? Porque, gente Eu não sei fazer trollage Eu fico rindo Eu fico rindo Aí o Lucas percebe logo Tentei fazer uma, gente Uma trollage Só que... Eu fiquei rindo Aí ele ficou procurando o celular E achou Aí eu vou tentar Fazer, certo? Ficar mais séria Então é isso, pessoal A explicação tá dada Né? Muitos vão falar aí no comentário Vão criticar Que eu sei mesmo Outros vão Dar aí um apoio, né? Mas é isso aí Críticas são... Críticas boas São bem-vindas, né? Críticas mais não Que... Então, pessoal Vou terminar aqui o vídeo Eu acho E espero que vocês gostem Se vocês gostaram Deixem bastante like, tá? E é isso aí, gente Tchau